Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio Encontre o Cubo Verde. Então, galera, eu vou ter que pegar três cubos verdes aqui dentro desses. E antes que eu pegue os três, você tem que deixar o like. Vamos lá? Três, dois, um e valendo! Um, peguei. Dois, peguei. E o três, parou, parou, parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu pegasse os cubos, comenta like do cubo verde. E o desafio do velhote de hoje é o emoji secreto. Em alguma parte do vídeo tem um emoji secreto. Vamos ver quem descobre. E se você descobrir, comenta nos comentários. Vamos lá! Galera, velhote aqui de volta. E eu estou aqui para mais um vídeo super saboroso. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Família Velhote, que vocês encontram meu canal junto com minha mãe e com meu irmão, que a gente grava várias coisas. Também tem meu canal de jogos, que se chama Joga Velhote. Todo dia tem vídeo novo de jogos, se inscrevam lá. E meu Instagram, vou deixar aí na tela, Velhote Oficial. Me sigam que eu gosto de várias coisas, ok? E hoje, nós iremos fazer uma coisa gigante. Temos aqui um Kinder Joy. Vou abrir aqui para vocês. Kinder Joy é assim, né galera? Só que a gente vai tentar transformar esse Kinder Joy em algo gigante. E é para isso que a gente tem esse ovo de Páscoa gigante aqui. Eu não peguei o ovo do Kinder Ovo, porque ele era menor. Então, eu peguei o maior que tinha e vamos ver aqui, galera, o tamanho desse ovo de Páscoa, porque a gente vai usar. Aqui, o Kinder Joy, ele não tem o ovo de chocolate na borda, na casca, mas a gente vai fazer para ficar mais legal, né? Então, vamos aqui. Nossa, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso aqui, galera. Deixa eu tirar aqui a embalagem e a gente vai ter, opa, para não quebrar, temos que utilizar a casca. Então, essa será a casca do Kinder Joy gigante, ok? Então, vamos lá que a gente precisa fazer agora o nosso recheio para rechear aqui. Vamos lá? Então, galera, vamos lá. Vamos começar a colocar aqui. Eu vou colocar três caixas de leite condensado para poder rechear o nosso super Kinder Joy gigante. Kinder Joy gigante. Vamos lá? Próximo. Aqui. Eu acho que três é o suficiente, até porque o Kinder Joy não é recheado até o final. aqui e a terceira. Aqui, galera. Tá bom. Agora, eu vou colocar quatro colheres para cada lata de leite ninho, leite em pó. Um, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E mais assim. Tá bom. Tá bom, galera? Agora é só misturar, porque a gente vai fazer aqui um brigadeiro de leite ninho. Acho que vai ficar bom, hein? Depois eu vou trocar esse papo aqui, é só para misturar, certo? Eu nunca fiz brigadeiro de leite ninho antes, acho que vai ficar bom, hein? Que eu gosto. Vamos lá, misturando. Espero que não fique muito embolorado, né? Mas, ó, tá ficando bom. Tá misturando, ó. Misturou certo. Ficou bom, hein, ó. Agora, eu vou ligar o fogo. Aqui, deixei o fogo baixo. E agora, é só misturar aqui, galera, até que fique pronto, certo? Então, vamos misturar aqui, ficar misturando, até que fique pronto. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Então, galera, agora já está pronto, ó. Já desgrudou do fundo da panela e pegou uma consistência legal. Só que a gente precisa deixar, como fala, esfriar. Porque se a gente colocar no ovo de Páscoa quente, vai derreter o ovo de Páscoa, né? Então, o próximo passo é esfriar aqui o nosso recheio do nosso Kinder Joy gigante. E eu espero que fique gigante. Então, bora lá. Galera, agora a gente vai colocar na travessa para esfriar mais rápido, porque isso aqui está demorando, né? Ainda está um pouco quente. Está morno, né? Na verdade. Mas olha como já ficou aqui o nosso brigadeiro de leite ninho. Olha como é que está isso aqui, galera. Será que vai dar para rechear todo o nosso ovo de Páscoa? Eu acho que vai. Tu acha que vai? Acho que vai. E o fim dele também não é tão cheio assim, não, né? É. Olha isso. Inclusive, eu vou até provar para ver se está aprovado. Vamos ver. Aqui. Nota 10. Vamos lá agora passar para ovo de Páscoa. Agora, galera, vamos começar a rechear o nosso Kinder Joy gigante. Eu trouxe aqui só para ficar, para a gente ficar comparando o certo e o outro. Vamos lá. Acho que dá assim. Tranquilo, né? Espero que dê. Vamos pegar tudo aqui, porque tem que ficar certinho, né? Deixa eu trazer essa coisa para cá. Vai todo, hein? Depois a gente ajeita o que precisar. Está na consistência ideal. Aham. E aí? Será que foi? Vou botar logo o poder. Está bom, será? Acho que está. Agora é só espalhar, né? Vamos espalhar agora esse nosso Kinder Joy gigante. Acho melhor uma colher menor, né? Olha a colher ali. Essa colher aqui é muito grande. Então, vamos espalhando por todo o nosso coisa. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Está bonito. Está pesado isso aqui. Será que depois a gente pesa nosso Kinder Joy gigante? Certinho, hein? Só aqui que ficou meio... Mas o quê? Olha o piso do nosso Kinder Joy gigante que está aqui. Agora, olha aí. Só está faltando o quê? Essas bolinhas aqui. Essas duas. Eu vou pegar lá para a gente ver como vai ficar. Então, galera. Agora está faltando aqui. A gente pensou em colocar ferreiro roché. Vamos ver como vai ficar colocando os ferreiros rochês para imitar essas bolinhas aqui. Parece muito, né? Parece muito, né? Mas isso aqui eu estou achando que está muito pequeno. Porque comparado a proporção disso aqui para isso aqui, está quase do mesmo tamanho. E se a gente colocar assim, não vai ficar parecido. Então, a gente precisa pensar em uma ideia para poder colocar o ferreiro roché. Não. Essas bolinhas maiores. Vamos pensar aqui, galera. Daqui a pouco a gente vai... Certo, galera. Agora a gente vai ter... A gente teve uma ideia que é pegar esse brigadeiro. As mãos já estão higienizadas para preparar a bola do Kinder Jolly. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Mais ou menos esse tamanho está bom? Ó. Vamos lá. Aqui. A gente vai ter que fazer tipo um brigadeiro gigante. Tem que ver o tamanho. Acho que esse tamanho está bom, né? Está bom? Acho que sim. Ou está muito grande? Não, está bom. Acho que está bom porque é bem grande. Olha aí. É verdade. Olha aqui, ó. Agora vamos, ó. Para ele ficar crocante. Aham. Ficar bem crocante aqui. E? Vamos. Primeiro. Ah, agora está parecido. Agora está parecido, hein? Vamos lá. Segundo, mais ou menos, uma colher de brigadeiro. Sim? Está bom? É, está bom. A colher é demais. Que é o brigadeiro que não falta. Acho que está precisando demais, hein? Esse aqui está muito pequeno. Vou pegar um pouco mais. Aqui. Junta aqui. E pronto. Agora é só. A gente não vai utilizar o ferreiro rochê. aqui. Só mesmo. Aqui. Certo. E agora? E aí? Deu certo? Está bonito agora o nosso super Kinder Joy. Pronto, galera. Agora, finalizamos aqui. Eu vou só tirar tudo aqui da nossa mesa. E daqui a pouco eu volto para a gente mostrar para vocês como que ficou os dois. A gente vai comparar direitinho para ver se ficou parecido ou não. Vamos lá. Certo, galera. Então, está pronto aqui o nosso Kinder Joy gigante. Olha aí, galera. Está bem parecido o tamanho das bolinhas de chocolate. Estão bem parecidos. Só que o que mudou foi que a casca é de chocolate e aqui é de plástico, né? Mas a de chocolate ficou bem melhor. Agora vamos cortar. Corto aqui para vocês. Essa parte, ó. Será que corta tudo? Cortar. Eita. Cortar até aqui, ó. Corta isso. Vai derramar para tudo quanto é lado o creme de... Vamos pegar. Será que vai? E... Olha isso. Agora eu vou provar. Tem que provar tudo, né? Isso. Brigadeiro, a parte branca e a casca. Vamos lá. Pronto. Ó. Aqui tem brigadeiro, casca e o do meio. Então, vamos lá ver se está provado o nosso Kinder Joy gigante. Hummm. Muito aprovado, galera. A gente justiu o Kinder Joy. Mas, está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.